Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando de alguns itens limiteds aqui do Roblox. E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então, bora lá! Bom gente, então temos essa maldição aqui, né, de rica, com 300 unidades de estoque, pessoal, já saíram 5. Ô bichinho feio, né pessoal, é um item que vai nas costas, tá? E é nesse mapa aqui, simulador de anime mania. Pra vocês pegarem esse item aqui, totalmente lindo e gratuito, né pessoal? Vocês precisam, pessoal, jogar por 50 horas no mapa. Jogou por 50 horas, vão estar conseguindo pegar esse item totalmente gratuito nesse mapa aqui, ok? Temos também esse skate de cão tubarão, pessoal, com 4.000 unidades de estoque, já saíram 2.644, tá? E é nesse mapa aqui, tá pessoal? Simulador de luta de armas. Basicamente, pra vocês estarem pegando, pessoal, esse skate aqui, vocês precisam tentar a sorte na roleta. Vai ter aqui frio GC do ladinho direito, tá? Vocês clicam em cima, vai ter a roleta. Vocês não vão começar com nenhum giro, tá pessoal? Do ladinho da roleta aqui, tem umas missões que vocês precisam estar fazendo. Geralmente, pegar algumas moedas, derrotar alguns bosses, enfim. Essas missões. Vocês fazendo cada uma dessas missões, vocês vão estar conseguindo pegar o giro. Pegando o giro, vocês tentam a sorte pra ver se vai estar caindo no item, tá pessoal? Então, 4.000 unidades de estoque nesse mapa aqui. Temos também esse gato banana zangado com 222 unidades de estoque, pessoal. Já saíram 57 e é pegando códigos. Os códigos vocês vão pegar e resgatar aqui neste mapa, tá? Mas pra você estar conseguindo resgatar esse item aqui nesse mapa, você precisa estar neste grupo aqui, tá? O criador vai estar soltando aqui no Discord, tá pessoal? O código pra vocês estarem resgatando esse item aqui nesse mapa. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Também temos, pessoal, essa mochila com 10.000 unidades e uma, né? De estoque. Já saíram 987, pessoal. E é nesse mapa aqui do Supercampus. Já falei dessa mochila em alguns vídeos passados, tá pessoal? Essa mochila aqui é pra quem ficou top 10.000, tá pessoal? Quem ficou top 10.000 aí algumas semanas passadas, vai estar conseguindo pegar essa mochila aqui totalmente gratuita nesse mapa. É só entrar e pegar. Se acaso vocês entrarem no mapa, pessoal, podem estar tentando, tá? E vocês verem que tem ali o GC pra vocês disponível e pedindo pra vocês estarem fazendo a missão. Então estejam fazendo os mini jogos do mapa, tá pessoal? Pra vocês estarem ficando aí, tentando ficar entre top 10.000 pra estar pegando essa mochila aqui totalmente gratuita. Temos também esse cabelo espinhoso, pessoal. Já falei também desse cabelo aqui que poderia ser lançado, tá? No mapa da Nivea, tá pessoal? Neste mapa aqui, tá? Esse cabelo ainda não foi lançado, tá? Então ele não tem estoque também, tá pessoal? E nem tem dia. Porque é uma meta que eles precisam bater de 3.000 likes aqui no mapa. Então atualmente está com 2.790. Se você ainda não deixou o like, deixa aqui se você, caso, queira pegar este cabelo. Que é muito parecido com o do Sonic, né pessoal? A propósito. Assim que bater a meta aqui, pessoal, eles não vão estar liberando já de imediato esse cabelo, tá? Eles vão estar lançando um dia aí pra estar liberando. Ainda não se sabe se é só entrar e pegar ou se vai ter que fazer alguma missão. Não temos estoque também, tá pessoal? Mas deixem um like aqui no mapa da Nivea pra vocês estarem pegando esse cabelo totalmente gratuito. Temos também essa mochila de gato arco-íris muito linda, pessoal. Com 40.000 unidades de estoque, gente. E é por meta, tá? E é aqui no mapa do Walmart. A meta que eles estão pedindo, pessoal, é pra gente estar batendo 67.500 likes aqui no mapa. Tá quase, tá pessoal? Então, se você ainda não deixou o like, deixa, tá pessoal? Pra gente estar somente entrando e pegando essa mochila totalmente gratuita e linda, pessoal. Que a propósito é muito mochila de Robux, né? Aí, sem Robux, né galera? Então, bateu a meta, é só entrar e pegar. Já falei também em outros vídeos como que vocês fazem pra somente entrar e pegar os itens, né? Que geralmente estão expostos lá no lobby. Então, vai ter lá o painel e, assim que liberar, ele vai estar escrito claim. É só você chegar e clicar no botão azul e vai estar descendo o prompt pra você. Caso a galera esteja toda com a cara colada lá, né? No painel, pessoal. Tem dois painéis pro lado de fora. Um embaixo ali, né? Da cachoeira. E outro em cima. Bem em cima do lobby, pessoal, tem um painel, ok? Então, 40.000 unidades de estoque batendo meta de 67.500 likes neste mapa aqui do Walmart. Lembrando que contas menos 13 não entra no mapa. Também temos essa tiara super fofa, pessoal, que também é com metas. Ainda não temos estoque e não temos ainda um mapa, tá, pessoal? A seguidora pediu pra que a gente esteja ajudando ela a bater a meta de 12.000 seguidores aqui no Twitter dela, tá, pessoal? Assim que ela bater 12.000 seguidores aqui no Twitter, ela vai estar lançando essa tiara totalmente linda, pessoal. Atualmente, ela tá com 10.100 seguidores, tá? Ainda não se tem, pessoal, o mapa. Pode ser que seja aqui em catálogo avatar? Pode. Pode ser que não. Então, a gente não sabe. Fiquem atentos aqui no Twitter dela que assim que ela bater os 12.000 seguidores, ela vai estar postando aqui, né, como que vai ser. Provavelmente, né, pessoal? Assim, eu acho. Qual mapa que vai ser, se é só entrar e pegar, se vai ser por códigos ou se vai ser alguma missão, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aqui nessa tiara batendo meta de 12.000 seguidores. Também temos, pessoal, esse amigo aqui, né, pessoal, de ombro. Ele vai estar liberado, pessoal, às 5 horas da tarde com 1.500 unidades de estoque e é nesse mapa aqui, tá? Simulador de corrida do cameraman. Ainda não se tem, pessoal, a missão, né, porque ainda não liberou, mas provavelmente pode ser que sejam missões parecidas com as anteriores, tá, pessoal? Que é somente você entrar e ficar jogando algumas horas lá, né, algumas longas horas, rachar alguns ovos, pegar wins, algo do tipo, tá, pessoal? Então, assim que liberar, né, esse item às 5 horas da tarde, estejam entrando lá e vendo qual que é a missão pra vocês estarem pegando esse item aqui totalmente gratuito com 1.500 unidades de estoque. Também temos, pessoal, essa blusa com asas aqui com 200 unidades de estoque, já saíram 44, pessoal, e é aqui no mapa do Rutube, tá? Já ensinei como que pega também os itens aqui, né, pessoal, é super fácil. Essa blusa aqui vocês precisam de 15.000 moedas, tá? Como que vocês pegam as moedas? As moedas estão espalhadas aqui, ó, pelo mapa, são moedinhas amarelas com um passarinho no meio, tá? Vocês pegam elas porque elas estão todas espalhadas pelo mapa, é super fácil, tá, pessoal? Tem minijogos que vocês podem estar fazendo também aqui dentro do mapa, tá, pessoal, pra vocês estarem ganhando mais moedas. Assim que vocês pegarem as 15.000 moedas, vocês vão vir até aqui, essa loja de presentes bem grande, né, que é impossível não vê-la no mapa. E vocês vão estar chegando até a blusa, pessoal, e reivindicando ela totalmente gratuita. Com 15.000 moedas você consegue estar comprando ela, tá, pessoal? Também temos esse chapéu de bruxo aqui, pessoal, com 2.000 unidades de estoque, já saíram 1.193, pessoal, e é nesse mapa aqui do UGC Sword, tá? Vocês precisam estar no grupo, senão vocês não conseguem estar pegando o item, tá, pessoal? E o que vocês precisam estar fazendo pra pegar o item? Basicamente, ficar 30 minutos no serve sem pular, mas é todo o serve, tá? Não é só você. Se todo o serve cooperar e ninguém pular, vocês conseguem estar pegando esse item totalmente gratuito. Então é isso, pessoal, espero muito ter ajudado vocês. E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos do canal, aproveite e se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então é isso, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho